Não se engane, essas lâmpadas não estão somente apagadas, elas estão queimadas. Aqui não é uma decoração na pintura, são na realidade as marcas deixadas pelas goteiras. E o que dizer dessa imagem colorida? Uma obra de arte? Não. Aí são as pastas com documentos do Seguro Pesca sendo guardadas amontoadas na entrada do local. Seja bem-vindo ao Espaço da Cidadania de Parnaíba. O Espaço da Cidadania foi inaugurado no dia 29 de novembro de 2011. As novas instalações agradaram ao público parnaibano, mas com o passar dos anos, a falta de manutenção prejudicou os serviços. Postos de atendimento da Eletrobras e da Agespisa saíram daqui por falta de divulgação, mas o cidadão continua à procura. Está atendendo mais não, só tem que ir na Agespisa e na Cepisa. Então, por que a senhora vinha procurar aqui e não tinha? Tem mais não, não está mais atendendo mais esse problema aí. Lá dentro, a nossa equipe de reportagem sente sede. Me dirijo então a um dos bebedouros e olha a cor da água oferecida para os usuários. Opto então em continuar com sede. Me diram aí, não veio copo descartar, só veio para cafezinho, não veio café, veio copo pequeno para cafezinho e não veio os copos descartar. Procuramos a coordenação do espaço, mas não encontramos a pessoa responsável no horário de serviço. Por telefone, a coordenadora relata que não pode dar entrevista. Eu estou como responsável pelo prédio, mas eu não tenho autorização para dar nenhuma entrevista. Mas a senhora, como responsável do prédio, a senhora pode falar com relação a essas lâmpadas que estão queimadas e as goteiras? Não, posso não. Não posso dar nenhuma entrevista, não posso falar nada. Aqui, ainda funcionam os setores da Junta Comercial, da Cefaz, Cine Piauí, Secretaria de Segurança e Defensoria Pública. Por dia, cerca de 400 pessoas utilizam os serviços. Ao todo, são quase 30 funcionários. Alguns, contratados por uma empresa terceirizada, estão há três meses sem receber seus salários. Eles torcem para receber o quanto antes e esperam também que passe logo o período chuvoso, pois as goteiras estão por boa parte da estrutura.